Já deixa o like aqui e se inscreve. Vem uma coisa chamando muito a minha atenção esse ano, que eu falei pra você, a capoeira é viva, ela vai guiando a gente, né? De eu trabalhar com criança com autismo, sabe? Porque quando eu ia pras escolas, eu não tinha essa experiência, e aí o professor tava ali com a criança, e eu sempre dava um instrumento, alguma coisa assim, e tava sempre trazendo isso pra mim. Aí eu falei, cara, eu tô achando que a capoeira tá me guiando pra esse lado também, né? Porque sempre tem, né? Aí agora eu comecei um outro projeto de after school, mas não é com o Five Lamps, mas foi parceria através do Five Lamps. Tipo, after school é como se fosse... A pós-escola. É, um pós-escola. Um pós-escola. E esse ano eu peguei outros projetos que eu nunca tinha ido, nunca tinha ido. Aí, e eu com isso na cabeça, aí eu cheguei no Hill Street, mandar um abraço pra Vanessa, uma brasileira que trabalha lá também, eu falei assim, cara, eu vou dar aula aqui e tal, mas o meu interesse também é trabalhar com autismo. Se vocês tiverem algum projeto, alguma coisa assim, uma criança, vamos, né, trabalhar junto. Eu tenho a vontade de trabalhar, eu tenho algumas experiências, né? E eu queria a orientação de vocês, o que que eu posso e o que que eu não posso, né? Trabalhar. Aí ela falou assim, ó, Tatu, a gente tem uma criança aqui que tem, e vamos tentar fazer um trabalho junto. Aí, duas aulas, a mãe da criança tava lá, a gente não conseguiu muita coisa, porque a criança tava ali com a mãe e tal, e a gente falou, vamos tentar devagarzinho, vamos ver se é sensorial. Aí a gente foi, colocou, né, algumas coisas no sensorial, aí a gente tentou uma coisa com o instrumento, ele não pegava e tal. Aí eu falei assim, não vou desistir, vou continuar. E as outras crianças lá, eu levava sempre um aluno meu me ajudando, né? Então, era, tava assim, na aula normal. Na aula normal com outros alunos. Na última aula que a gente teve, a gente fechou com a cereja no bolo, assim, foi muito, foi muito emocionante. É, eu levo sempre material, ou a escola tem o material. Aí eu perguntei pra ela, você tem escadinha aqui, né, de funcionar? Ela falou assim, tem o Tatu. Eu falei, você me empresta, por favor? Foi, me empresta. Aí eu fazendo atividade com as crianças lá, eu deixei ele um pouco assim, solto, pra me ver como que era, a mãe dele lá. Aí eu peguei ele, né? Comecei a brincar com ele, tal. Pedi licença pra ele primeiro, aí ele veio, porque tem tudo isso. Agora eu tô aprendendo. Quero mandar um abraço pra Lica, que é, olha como que é a Capoeira, a tia de um aluno meu, ela é profissional no Brasil com isso. Olha só. Aí ela tá me orientando bastante, eu não posso falar as coisas, porque eu tô aprendendo, né? Porque eu tô aprendendo... Do autismo. É, do autismo. Eu tô... Tem diferentes níveis, ela tá me orientando tudo isso. Ela tá me orientando pra gente fazer questionários com os pais, né? Então tem bastante coisa que eu tô arquivando e trabalhando com ela pra gente chegar chegando, pra ajudar, né? Suporte pra essas famílias. Porque aí, o que aconteceu? Eu peguei essa criança, comecei a... Coloquei ele na minha frente e comecei a dar os steps com ele e o exercício era de equilíbrio, né? Coordenação grossa. Aí, eu segurei ele assim, fazendo um aviãozinho, estiquei a perna dele, estendi pra trás. Eu sou profissional de educação física também. Segurei, né? Nele assim. Aí voltamos. Aí deu outro step. Estendeu a perna, equilibrou, né? Aí eu confio em você, confio em você. Aí eu consegui dar, né? Seguimento. Conseguiu fazer e se movimentar. E o grau dele, a pessoa falou que é um dos graus que é o mais difícil de ser trabalhado, né? Quando eu olhei pra trás, cara, a mãe do cara chorando, velho, chorando. E muito emocionada, assim, porque ela nunca tinha visto um desenvolvimento nele, assim, sabe? Imagina, cara, você fica 24 horas com o seu filho e o seu filho fica fazendo as mesmas coisas e você não vê a evolução. Sim. Entendeu? E aí, por causa da capoeira... Por causa da capoeira... Na verdade, por causa de um professor atento. Exato, exato. E foi a capoeira que tá me guiando pra isso, igual eu tô falando pra você. Aí, a mãe dele veio até mim, assim, cara. Eu acho que ela é oriental. Eu não sei se ela é japonesa ou chinesa. Ela falou assim, muito obrigado. Muito obrigado. Aquele dia, eu fui assim, cara... Eu nunca senti medo de morrer. Mas aquele dia, eu fui assim, cara, eu sou importante nessa terra, cara. E a minha aluna falou, tá tudo você, é muito especial, cara. Não desiste desse trabalho, não, que tá bonito, cara. Aí eu fui assim, não, eu tô buscando. Aí, cara, o meu dia foi completo, assim, sabe? Eu vou investir nisso. Foi muito bonito, foi muito bonito. Assim, eu nunca tinha sentido isso no dia do Bria, tocando birimbau com o hino nacional e trabalhando com essa criança, com os pais, assim. Foi, foi, foi. Você sente que o seu trabalho é importante, né? Muito, 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 muito. Não é o dinheiro, não é o status. É pelo próximo. Eu acho que tá faltando muito amor nas pessoas, sabe? Porque a gente tá na correria de querer fazer dinheiro. Porque a gente tem as nossas responsabilidades aqui de escola, de faculdade, de aluguel, essas coisas. Então, a gente, às vezes, passa despercebido que uma pessoa ali tá precisando de estender a mão, sabe? De um carinho, de um amor, sabe? E a vida é assim, né? A vida... Eu tava falando com o meu terapeuta, né? Tô fazendo terapia, né? Tá me ajudando muito. Mandar um abraço pro Gabriel. Toda quinta nós tá ali, ó. E a gente tá trabalhando nisso, né? O amor que eu tenho na capoeira, né? Eu nasci pra isso, né? E a gente tá trabalhando nisso. Pô, mas dá pra ver, né, cara? É. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.